O povo tá esperando muito pra gente. Tá, esperando mesmo. Um abraço, muito obrigado. De nada. Uma coisa é você produzir a notícia, outra coisa é você estar do outro lado, você ser a notícia. Essa é uma cultura nova que eu estou aprendendo e aprendendo rápido, porque aqui é uma escola, né? E você precisa estar diplomado nela pra você sobreviver. Eu sou Carlos Viana, sou senador em primeiro mandato por Minas Gerais, sou jornalista profissional há 23 anos, também professor universitário. E escolhi o Senado pela liberdade que o senador tem de votar de acordo com a consciência dele. É claro que nós temos aqui as composições, os partidos, mas o senador, ele pode, em momentos cruciais no interesse da população, dizer não pra uma votação sem ser prejudicada em absolutamente nada. Uma das preocupações da minha parte do mandato é contribuir muito para o ensino público no Brasil. Nós hoje vivemos uma tragédia que a maior parte dos políticos desconhece ou não quer enfrentar. Nós temos quase 45% dos nossos adolescentes que abandonam a escola aos 16 anos de idade, antes de completar o ensino médio. E quando eles chegam ao ensino superior, praticamente metade abandona antes do curso, seja porque não teve condição de acompanhar ou não teve condição financeira. Nós podemos ter núcleos ideológicos em universidades, podemos ter pensamentos diferentes em várias áreas da política, da economia, mas quem manda é o povo. É a população brasileira, no conjunto dela, quem determina o futuro do país. O país votou muito para os conservadores. O momento é dos conservadores. Se eles não acertarem, se esse governo que veio, se nós aqui não levarmos a população, o que é? Os conservadores vão ser tirados do poder. O parlamento vai se tornar cada dia mais diverso, vai se tornar um parlamento cada vez mais cobrado pela população. E isso é bom. É a democracia que eu espero a gente consolide daqui para frente.